Essa daqui é bolada, essa daqui é a do bonde relíquia, porra, tente, tente imitar Se liga no papo reto, mano aqui não tem otário Esse é o bonde relíquia, moleque foda pra caralho Porque o bagulho é doido, já não tem a zoação Relíquia é o MW, WL boladão Aqui tem MLK, Felipe é nóis que tá O bonde é mais pesado, vai, joga a mão pro ar Vivendo pequenini, crescendo cheio de vontade O bagulho é muito a sério, estilo osão abinado Mas o bagulho é doido, mano, não parou de rimar Porque aqui é o bonde relíquia, nem que representar De lema 157, tá ligado, é boladão Puxo o bonde é o MW, WL boladão MLK, UL é boladão Suzinha na favela, eu sei o mate boladão Na montagem do relíquia, elas não vão Joga a mão pro ar, porque esse é o bonde relíquia, porra Tchau